E aí Oi gente Não, estou com muito sono, olha meu olho Aqui, olha Não é a olheira, é o olho mesmo, ele está fechando Ele está inchado Nossa Encostado nessa parede eu acho que tem É foda É foda É foda Nossa, eu não tô aguentando Eu não sei o dia O sono hoje Tá foda A ele Muito tempo Que saudade de verdade Oh meu Deus, que saudade da minha cara Queria fazer Snap agora Pra conversar com vocês Aí a senhora fala, nossa Mabé que você tá no banheiro Sim, eu tô Por acaso vocês não cagam Eu já terminei De cagar, só tô com preguiça de levantar mesmo Aí eu decidi Que eu preciso conversar com vocês Porque nós fizemos o mundo Esse, gente, eu queria pedir desculpa Eu queria pedir desculpa porque eu tô meio sumida Eu tô meio sumida do Twitter, eu tô meio sumida do YouTube Eu tô meio sumida do Snap Não tanto, né? Snap eu ainda posso Eu queria falar que eu adorei esse efeito novo Porque ele é muito bonito Ele é gente branca Adora ficar parecendo uma bela Do Crepúsculo O Edward Cão Eu queria explicar pra vocês, né? Porque eu dei uma satisfação sobre o porquê que eu estou sumida Bom, gente Faculdade Só isso mesmo que eu queria falar Muito obrigada Gente, mas é sério que eu tô morrendo em Atibaia E eu tô estudando em São Paulo E eu tô tendo que ir pra São Paulo todo dia, né? E às vezes eu tenho que passar a tarde toda em São Paulo Porque eu tenho coisa mais tarde pra fazer Tenho que acordar 4h30 da manhã Porque eu preciso tomar banho e lavar meu cabelo, né? Porque meu cabelo fica sujo muito rápido Aí eu tenho que tomar banho e lavar cabelo Aí eu pego o ônibus às 6h da manhã Vou pegar o ônibus pra pegar metrô Pra chegar na faculdade Andar a pé e pegar um esqui Pegar um trenó E pegar um cavalo e uma charrete Aí eu consigo chegar na faculdade Não é mentira Porque aí depois eu volto pra casa Às vezes eu tenho que passar o dia inteiro em São Paulo E aí eu chego em casa muito tarde Muito cansada e com muito sono Ou se não É que nem hoje que eu voltei pra casa e dormi Porque eu estava extremamente cansada Porque eu só consegui dormir 3h essa noite Aí eu estava tipo morta Aí agora que eu tô com o tempo Aí agora que eu tô com o tempo de conversar, sabe? De dar atenção De editar um vídeo que já estava postado Vai fazer um mês E eu não consegui terminar de editar ele ainda Gravar muito vídeo Já tô com muito tempo pra gravar muito vídeo Já tô com muita coisa pra gravar vídeo Só que eu não tenho tempo E sim, eu estou vindo de mudar pra São Paulo Caso vocês Vão mudar pra São Paulo Até acho que mês que vem Se tudo der certo Se Deus permitir Porque tá dando uns problemas aí, né? Porque tudo na vida tem problema Eu queria falar que essa fase de correria É passageira Porque quando eu estiver morando em São Paulo Eu vou ter mais tempo livre Pra focar no meu canal Pra focar em vocês Pra focar em fazer sério Eu espero que vocês entendam O meu paradeiro do sumiço E tá muito quente aqui no banheiro Então eu vou voltar pro meu quarto Que lá Está Eu odeio que as pessoas invadem o meu quarto Por causa disso Quebraram o meu bonequinho Quebraram o meu bonequinho Quem quebrou? Meu sobrinho Essa peste Que quebra tudo que é meu E minha mãe Por causa da minha mãe também Porque ela daqui deve ser teado cair, né? Não fui eu Olha, vocês estavam com saudades? Eu tava Eu tava com saudade dela A gente segura ela que nem um bebê Que nem um bebezinho Que nem um bebê Aconteceu com o meu programa de edição Por que que essa porra tá ficando rosa? Mano, como é que eu vou editar vídeo assim? Eu não acredito E tá tipo Ai, que bosta Já faz uns sete dias que tá rosa essa merda E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.